Olha o que fez comigo Olha o jeito que eu fiquei Coração ficou perigo E por te amar demais Eu me machuquei Por aí andando a esmo Embriagado de paixão Já mudei de endereço Hoje estou morando com a solidão Já mudei de endereço Hoje estou morando com a solidão O aconchego dos seus braços Tive seus abraços Eu fiquei assim Fiquei mal acostumado Muito apaixonado Sem você pra mim Saciei os meus desejos Com o mel dos seus beijos Hoje estou assim Solução pelos cantos Com a alma em tanto Tô com dó de mim Solução pelos cantos Com a alma em tanto Tô com dó de mim Por aí andando a esmo Embriagado de paixão Já mudei de endereço Hoje estou morando Com a solidão Já mudei de endereço Hoje estou morando Com a solidão O aconchego dos seus braços Tive seus abraços Eu fiquei assim Fiquei mal acostumado Muito apaixonado Sem você pra mim Saciei os meus desejos Com o mel dos seus beijos Hoje estou assim Solução pelos cantos Com a alma em tanto Tô com dó de mim Solução pelos cantos Com a alma em tanto Tô com dó de mim